O Rio de Janeiro continua lindo. É a rota mais próxima para os goianos darem um mergulho no mar e lavarem a alma. Entretanto, cada vez mais, não é um lugar para amadores. Os hotéis, na alta estação, vendem apartamentos de frente para o mar e o hóspede corre o risco de ter que engolir uma lateral em que se enxerga apenas um naquinho de areia e com sorte uma onda. Se o lugar alardeia que possui cobertura com piscina e área de lazer pode estar fechado para reforma e nada de desconto. Os táxis, quase todos com amortecedores no osso, resolvem cobrar por corrida e alguns dispensam o passageiro e rosnam quando alguém exige o valor pelo taxímetro. O rol de ausência de profissionalismo parece não ter fim. O olho no olho tem que ficar esperto. Ali, sob a proteção do Cristo Redentor, se rouba na soma da conta, no lançamento das bebidas, etc. Como tem muito gringo que acha tudo uma pechicha, ao turista brasileiro só resta jogar na retranca. Mas no final, vale a pena curtir o Rio? Bom, com o olho aberto ainda vale. Eu conferi.